Bem-vindos à segunda parte da nossa exploração sobre Getúlio Vargas. Neste capítulo, adentraremos o governo de Vargas durante o Estado Novo e suas profundas implicações na história do Brasil. A Consolidação do Poder e a Constituição de 1937 O governo de Getúlio Vargas adentra uma nova fase com a promulgação da Constituição de 1937, marcando o início do Estado Novo. Com essa mudança, Vargas centralizou o poder em suas mãos, suspendendo as garantias constitucionais e assumindo um governo autoritário, políticas econômicas e a industrialização e o BND. Vargas tinha uma visão ambiciosa para a economia brasileira. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento, ele estabeleceu empresas estatais-chave, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, foi criado para financiar projetos de industrialização, buscando reduzir a dependência econômica do país. Políticas sociais e a CLT e valorização do trabalhador Entre as reformas mais notáveis de Vargas estava a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943. Essa legislação histórica introduziu regulamentações trabalhistas abrangentes, garantindo direitos como jornada de trabalho fixa, férias remuneradas e estabilidade no emprego. O objetivo era melhorar as condições de vida dos trabalhadores e criar um equilíbrio nas relações laborais. Educação e saúde e investimentos sociais A visão de Vargas se estendia além da economia. Investimentos substanciais foram feitos em educação e saúde, resultando na construção de escolas, hospitais e unidades de saúde. Essas iniciativas buscavam proporcionar acesso igualitário a serviços essenciais e melhorar o bem-estar da população. O papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, sob a liderança de Vargas, desempenhou um papel importante ao lado dos aliados. O envolvimento brasileiro incluiu o envio de tropas para lutar na Itália e o apoio logístico aos aliados. Essa participação teve um impacto significativo na geopolítica e nas relações internacionais do país. Nesta parte, mergulhamos nas políticas e transformações trazidas pelo governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Suas ações moldaram profundamente a economia, a sociedade e as relações internacionais do Brasil. Na próxima parte, continuaremos nossa exploração, adentrando na vida pessoal de Vargas e no legado duradouro que ele deixou para trás. Não percam a próxima parte, na qual exploraremos o legado político, a influência cultural e a contínua relevância de Getúlio Vargas na história brasileira. Se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas.